Olá pessoal, hoje eu vim falar aqui sobre a idade dos atores de Gênesis que estão agora fazendo a fase José. Vamos começar aqui pelo Petrone Gotígio, que é o Jacó, ele tem 53 anos. O Felipe Cunha, que faz o Rubem, ele tem 35 anos. É uma curiosidade aí que ele, como fazendo papel de filho mais velho, ele é mais novo do que a metade dos irmãos dele. Ele tem 35 anos. Já o Igor Cotrim, que faz o Simeão, tem 46 anos. É 11 anos mais velho. Gustavo Rodrigues, que faz o Levi, tem 45 anos. Já o Tiago Rodrigues, tem 41 anos. O Tiago Rodrigues, que faz o Judá. O Augusto Garcia, que faz o Dan, tem 38 anos. O Ricardo Viana, que faz o Naftali, tem 28 anos. O Bruno Doutro, que faz o Gade, é outra curiosidade aqui, porque ele tem 27 anos. Ele é mais novo do que os outros atores que fazem os irmãos mais novos dele. No caso, o Asser, o Issacar, o Zebulon, o José, todos, na vida real, são mais velhos do que ele. E já ali ele está fazendo o papel de mais velho. O Pedro Lamen, que faz o Asser, tem 22 anos. O Patrick Sampaio, que faz o Issacar, tem 33 anos. 36, na verdade. O Maurício Pitanga, que faz o Zebulon, tem 30 anos. A Giovana Coimbra, que faz a Diná, tem 22 anos. O Juliano Larram, que faz o José, tem 28 anos. O Marcos Bessa, que faz o Benjamin, tem 21 anos. A Karina Barum, que faz a Zilpa, tem 51 anos. A Indra Liberato, que fez a Lia, tem 54 anos. A Patrícia França, que faz a Bila, tem 49 anos. A Gisele Tigre, que fez a Raquel, tem 49 anos. A Dandara Albuquerque, que faz a esposa do Potifar, Neferiades, tem 32 anos. A Letícia Almeida, que faz a Azenate, futura esposa do José, tem 25 anos. O Fernando Pavão, que faz o Faraó, tem 50 anos. A Isabel Filardes, que vai entrar aí na novela como rainha, tem 48 anos. O Juliano Xavier, que vai entrar como Tamar, tem 26 anos. E o Igor Kelly, que faz o Lúcifer, tem 37 anos. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e peço para todos vocês que acompanham aqui, que dê o seu joinha, que dê ideia de novos vídeos. Você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, que está vindo muita coisa legal aí. Até mais. Deus abençoe vocês.